Sejam bem-vindos 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 Pessoal, vamos continuar aqui Vamos ver se vocês conhecem agora esta assim Olha, e que dia é hoje? Que dia é hoje? É sábado? Ainda é sábado, não é? Não, não Ainda não é meia-noite Ainda não é Então vamos lá ver se conhecem esta assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E cá está aqui Vamos lá Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sábado Vão, vindo Vai ao alto a passear Sete dias da semana E o sol para descançar Sete dias da semana E o sol para descançar Olha, segura Eu acordei a Rosalina Na casa sem bola E a minha colina Na porta-feira Encontrei a Manuela Na quinta-feira E com a Feliz Bela Na sexta-feira Voltei a Isaura E o sol O sol para a onda E ao domingo Oh, domingo, vai Não, não A minha colina Ora vejam lá Ora vejam lá Ora vejam lá Só te prometo não há Não é desista para morrer Ora vejam lá Ora vejam lá Ora vejam lá Só te prometo não há Vão a sair Arriba, da arquivo Vou dar Ai O sol Boa Segunda, terça, quarto Quinta, sexta, sábado Com mim O que é que tem? Vai a volta de passear 7 dias na semana E eu só para descansar 7 dias na semana E eu só para descansar Olha, segunda-feira Eu fui ao Pico Doce Na terça-feira Fui ao Interpaché Na porta-feira Fui ao Pairo Nova Na quinta-feira Fui ao Luteleque Na sexta-feira Olha, fui ao Gaias Shopping E não sabe Para variar Fui ao Arábido E ao domingo Ao domingo vais trabalhar Que eu dormi Para o beijo lado Para o beijo lado Para o beijo lado Sorte com este não dá Para o beijo lado Para o beijo lado Para o beijo lado Sorte com este não dá Obrigado 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 Olha, olha Olha, olha Ah, sim Mari, vai, sai Baixa, baixa, baixa Olha, a próxima música Vai ter de haver aqui pares Olha, eu vou pegar no meu par Dois a dois Vamos lá, dois a dois Ok? Olha, dois a dois Venham comigo, vamos lá O Lisboa já pensou Vem ser a lua Como nasce a brigada Cibadeira E o primeiro é Trico da rua Baixa com as sinelas Da ribeira Já o estraço é De uma vida Com posições Deixem o arroz de uma linda Que se passa De 500 Dois Calditos Sem raízes E com elas No ouvido Com o crevário No mar No voltado Eu ouvi Cheiro bem Cheiro bem Cheiro bem Com a rosa A florim da tapada Cheiro bem Cheiro a amor A fregada Que se é E a broma É a vida Que tem De passar Cheiro bem Com o sol De chuva De chuva E cheiro De flores E que se sente mal Vamos a furar Vamos a furar Oito Vamos a furar Oi 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 Música Gravei o mar com a soltada Chega bem, foi a razão Uma rosa subida tapada Chega bem, foi a Lisboa A fragada que segue na rola A barriga que tem bem passado Chega bem porque o sol de Lisboa De Lisboa até chega de flores e do mar Cantigas na rua Dos olhos diferentes Daquilo nem do mar É de todo assunto Cantigas na rua Que sobe e frutua Mas não se lhe faz Encoxa-te a boca Vai de boca e poder alguém te ligar A cantiga pontua ao passar Toda a música junta ao fatal Que sobe e frutua Vai de sorrida ao pão de amor Sempre andamos de amor O seu destino fatal Cantigas na rua Ai, ai, ai Das ordens em frente Ai, ai, ai Nem ninguém é tua É de toda a gente Cantigas na rua Cantigas na rua Se o sol de flutua Mas não se lhe faz Encoxa-te a boca Vai de boca e poder alguém alguém te ligar